E o mau servo, ele vê a possibilidade de prestação de conta como uma coisa inreal. Pai do Filho e do Espírito Santo, amém. Olá meus queridos amigos, meus queridos irmãos, nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teóseo de Verticoreas, Pai do Coro Maria, nesse dia 23 aqui de outubro de 2024. Nós estamos então nessa quarta-feira, nós estamos aí então na nossa 29ª semana já do nosso tempo comum e vamos então aí caminhando para o nosso final do nosso tempo, praticamente nosso tempo litúrgico. Hoje é dia de um grande santo, São João de Capestrano, e nós vamos então pedir a intercessão dele, né, pela nossa vida, pedir para ele interceder a Deus por nós, na nossa vida mortal, para que nós possamos também alcançar a eternidade junto com ele. O evangelho que nos é proposto aqui hoje é o capítulo 12 de Lucas, versículos de 41, 46 e vai até o 48, né. E aqui então, o contexto do evangelho é muito interessante, porque o mau servo, ele está falando aqui do servo que é bom, ele está falando do servo que é mau. O mau servo aqui é aquele servo que diz aqui, né, o meu Senhor tarda em vir e começa a espancar os criados e as criadas, a comer e a beber, a embriagar-se. O problema todo dos nossos vícios, o problema todo dos nossos pecados é que a gente acha que a gente sempre tem o dia de amanhã, né, que o Senhor, ele não vai voltar hoje. Hoje, ah não, então hoje aqui eu vou chutar o pau da barraca, desculpe a palavra que eu vou usar, eu vou de fato me desligar o foda-se aqui. Hoje eu vou fazer tudo que me dá na telha, hoje eu vou então, aqui o meu corpo está pedindo, e eu vou então aí satisfazer meu corpo, e as pessoas não conseguem entender que prazer nunca vai ser felicidade, nunca na sua vida prazer vai ser felicidade, nunca, nunca. Você pode fazer o que você quiser, você pode ter tantos homens e tantas mulheres, você pode beber o tanto que você quiser, nunca prazer vai ser felicidade. E o mau servo, ele vê a possibilidade de prestação de conta como uma coisa inreal. Eu não vou prestar conta da minha vida, nada vai acontecer comigo, é uma coisa assim, inreal. A minha vida, eu tenho ela, eu tenho que resolver ela então aqui agora, então se eu estou sentindo esse desejo de fazer isso, então eu vou fazer. Eu sou uma Maria, vai com as outras, principalmente no tocante ao ambiente que você vive, as pessoas que você vive, as pessoas que você escolhe pra andar, pra estar no seu meio. São Beda diz o seguinte, repara que entre os vícios do mau servo está elencada a expectativa de que seu servo voltará tarde. Entre as virtudes do servo bom, porém, não está a expectativa de que o Senhor volte cedo. O Senhor vai voltar cedo. Hoje é o meu último dia. Eu não tenho o dia de amanhã. Hoje é o meu último dia. Eu só tenho hoje. Essa expectativa do servo bom. Eu tenho que ganhar a eternidade, eu tenho que ganhar o céu. Eu não tenho o dia de amanhã, eu não sei o que vai acontecer o dia de amanhã, não interessa o dia de amanhã. Minha oportunidade é hoje, minha oportunidade é agora. E eu não vou perder essa oportunidade com coisas vãs, com coisas superficiais. Mas apenas o fiel cumprimento de seu mister. O fiel cumprimento do seu dever. E qual que é o nosso principal dever nessa terra? Irmos para a eternidade. Irmos para o céu. O principal dever meu aqui não é ser padre. Não é que a minha vocação, meu principal dever. Essas são coisas que me ajudam a levar no céu. Mas o meu principal dever, a minha primeira tarefa nessa vida é salvar a minha vida. Fazer de tudo para ser uma pessoa virtuosa, para ir morar no céu. Nada, portanto, é melhor para nós do que suportar com paciência a ignorância quanto ao que não pode ser sabido. Olha aqui. Tem muita gente querendo saber de tudo. Tem muita gente querendo saber. Ah, se a pessoa soubesse que o Senhor ia voltar em cinco dias, ela ia se emendar. Ela ia se converter. Se a pessoa soubesse que o Senhor vai voltar hoje, a pessoa ia dar um jeito na vida dela de se converter. Mas a melhor coisa para nós é suportar com paciência a ignorância quanto não pode ser sabido daquilo que não pode ser sabido e apenas esforçar-nos para que Deus nos ache preparados. Quando o Senhor voltar, Ele tem que achar você preparado. Preparado para ir para a eternidade. Agora, saber quando Ele vai chegar, saber quando é o dia dEle, não. Tomara que o Senhor volte e volte o quanto mais cedo e te ache preparado. Preparado para ter, no mínimo, umas condições básicas de ir para a eternidade. Pela intercessão de São Chabel de Magluf, São Padre Pio de Peltrautini, Santa Terezinha do Inho Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo dê sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. Amém.